Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu vou estar levando na malinha maternidade da Tayla. Essa aqui é a mala onde eu vou levar as roupas delas. Ela é bem grande, cabe bastante coisa e eu tô levando tudo que eu acho que vou precisar. Do lado de dentro ela fica mais ou menos assim, ó. Essa é a imagem ao abrir. Eu tô levando quatro trocas de roupas. Nelas estão contendo um body, uma calça, um par de luvinhas, não sei se vocês estão conseguindo ver, uma sapatilha meia e um vestidinho por cima. Eu não tô levando o macacão, porque esse conjunto que eu comprei já é assim, o pagão junto com o vestidinho, um coelho e uma fraludinha descartada. Vou abrir para vocês só o primeiro e os demais kits são muito bem parecidos. Vocês podem ver o bodyzinho. Um body de manga comprida. Bem que eu não vou levar muita roupa quente, porque aqui na minha cidade já faz muito calor, então não é necessário eu botar muita roupinha quente. A calça, não sei se vocês estão conseguindo ver. A fraldinha, tamanho RN, da Pampers. Um paninho de boca. Um pardinho de luvinhas. A sapatilha, que é estilo meinha, muito linda, com o lacinho. Espero que vocês consigam ver. E por cima, esse vestidinho. Não sei se vocês vão ver. Ele é vermelhinho, tipo de poá ou xadrez, não sei como chama. E o coeiro. A segunda troca é praticamente a mesma coisa, só que muda a cor. É o vestidinho azul marinho, também de poá. O body. A calça. A luvinha. Aqui no cantinho está a sapatilha. Estilo meinha. A fralda paninha de boca. E a fralda descartável. A terceira troca, eu estou levando um conjuntinho rosa. Aí nele vem o vestidinho. Uma luvinha. Uma meinha. Um sapatinho de lã. O body. A calça. E a fralda descartável. A quarta troca, como aqui na minha cidade, eu já falei, é muito quente. Eu estou levando uma roupinha bem mais leve. Apenas um body. Um vestidinho bem fininho, que é de renascença. Um sapatinho de lã. Uma luva. E por baixo ele vem um shortinho. Bem pequenininho. Vocês conseguem ver que é branquinho. Pode ser que dê um contraste. E por último, a saída maternidade. Toda rosinha, que foi a vovó Vera que deu. A minha sogra. É um conjuntinho. Que vem a calça. Vem uma blusinha de manga. Outra para sobrepor. Uma meinha. E um par de luvinhas. Ele é todo de borboleta com umas pedrinhas de estraz. Espero que vocês estejam vendo. Aí, nesse outro saquinho, eu estou levando toalha fralda. Estou levando mais fraldas de pano. E estou levando coelho também. E aqui, eu estou levando uma outra manta. Que é essa, assim. É bem mais quentinha. Porque provavelmente vai estar dormindo no ar-condicionado. E eu quero enrolar ela com essa aqui. Que ela é da minha. Eu vou até abrir para vocês verem. Ela é de microfibra, eu acho. Não sei. Sei que é bem quentinho mesmo. Espero que vocês estejam vendo. Tudo já está bem lavadinho. Com sabão de coco. Passado ferro. Pronto já para ir para a maternidade. Eu já estou com 35 semanas. E a minha mala já está pronta há alguns dias. Só que só hoje eu tive tempo de gravar o vídeo. Nessa outra malinha aqui. Que é a mala do kit higiene. Só está faltando aqui. Pelo menos que eu me lembre. O álcool gel. E o álcool 70. As demais coisas. Eu acho que lembrei de tudo. Na malinha das roupas. Estão faltando apenas um lacinho de cabelo. Mas isso eu vou colocar. Essa semana. Estou levando um pontonete. Daquele com as pontinhas. Que é melhor. Mais delicada. Estou levando. Sabonete Johnson. Recém-nascido. Líquido também. Estou levando. O porta-chupeta. Com a chupeta toda em silicone. Já esterilizada também. Da Cuca. Estou levando uma madeirinha pequena. Vai que precisa. Nunca se sabe, né? Toda rosinha. Bem bonitinho. Estou levando um pacote de algodão. De bolinha. Da marca Cotton. Line. Estou levando algumas feldinhas. R&N também. De reserva. Desse pacotinho tem cinco unidades. Se for preciso mais alguma coisa. Meu esposo vem buscar. Que eu moro muito próximo da maternidade. Dá dez ou quinze minutos de carro. Aí qualquer coisa que você precisar. Já vou deixar um kit montado em casa. E ele pode vir buscar. Estou levando dois pacotinhos desse lenço umedecido. Da Pumper Sensitive. Cada um vem com doze unidades. Acho que é suficiente. E nessa pequena necessaire também estou levando. Uma pomada desse tin. Espero que vocês estejam vendo. A escovinha de cabelo. Com o pentinho. E um termômetro. E um prendedorzinho de chupeta. Que veio no kit com... Com saboneteira. Com a escova de cabelo. Veio junto. E estou levando também uma fita crepe. Caso a luvinha fique caindo. Ou preciso para qualquer outra coisa. Também já estou levando. Bom meninas. É isso que eu estou levando na minha malinha maternidade. No caso da minha bebê. Ah! Tenho esquecido mais uma coisinha. Uma colônia também. Sem álcool. Para usar somente na roupinha. Então é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Do que eu estou levando. Se por acaso estou esquecendo alguma coisa. Vocês podem deixar aqui embaixo. Uma mensagenzinha para mim. Se quiserem tirar alguma dúvida também. E também se gostaram. Dá um joinha para ajudar também aqui no canal. Obrigada. Tchau, tchau meninas.